Música É no Centro Histórico da Vila que se situou o Palácio Nacional de Sintra. Construído na época da implantação árabe na zona, no século X, servia como residência dos alcaides Mouros de Lisboa. Com a conquista da cidade, em 1147, passou a ser propriedade dos reis portugueses e assim se manteve. No caso do palácio, ele foi habitado desde então, portanto, logo após o período árabe, o palácio passa para as mãos do Dom Afonso Henriques e durante oito séculos é a residência de verão, sobretudo, da família real portuguesa. Portanto, tem coleções importantes, tem um estilo de arquitetura que foi evoluindo ao longo dos séculos e é transversal a toda a história de Portugal. Palco de diversos momentos históricos, o Palácio Nacional de Sintra é, por isso, ainda hoje, o resultado dessas influências. Hoje em dia, este palácio é, sobretudo, um testemunho muito precioso daquilo que foi o encontro de culturas, porque temos testemunhos moriscos, o estilo mudéjar, temos manuelinos, temos porcelanas da China, temos mobiliário indoportuguês, portanto, tudo aquilo que foram as sínteses culturais que o palácio soube fazer, uma coleção azulejar, que é a única, que é a mais importante, azulejos do século XVI no mundo, eu diria, ainda colocados a revestir as paredes, as originais. Um dos exemplos mais característicos da fusão entre cristianismo e a religião muçulmana é, curiosamente, a Capela do Palácio, talvez das únicas em Portugal a sintetizar as duas influências. Tem um teto em alfarge, que é o mais antigo, portanto, com uma decoração geométrica, um teto entalhado, que é o mais antigo desta técnica, ainda dos finais do século XV, e tem, por outro lado, que coexiste com a pomba do Espírito Santo, dos frescos que revestem a parede. O pavimento é um pavimento alicatado também dessa época, portanto, aqui temos outra vez a tradição árvore. É realmente um bom exemplo daquilo que é uma mistura intercultural muito característica deste palácio. E, para além de visitar o palácio, pode ainda comprar uma recordação na loja ou alugar uma das salas para um evento que queira organizar. Para além daquilo que é o seu horário habitual de visita, não é? Das nove e meia às cinco e meia, o palácio está também aberto a cedências de espaços para banquetes, para reuniões, pequenas reuniões de empresa, em espaços absolutamente luxuriantes, históricos, no horário, obviamente, pós-abertura do palácio. Pode ainda integrar a sua visita ao palácio numa mais prolongada pela Vila de Sintra, polo de atração turística. A Vila Nacional de Sintra está no centro histórico, no coração daquilo que foi classificado pela Unesco, em 1995, como paisagem cultural, património da humanidade. É a primeira vez que este conceito é aplicado na Europa. O que quer dizer que estamos no centro de uma região muito rica em património. Se ficou com vontade de visitar o palácio, saiba que está aberto todos os dias, das nove e trinta às dezessete e trinta. A Vila Nacional de Sintra está no centro histórico, os melhores tais para achar de sua habitação em região parisiana.